Música Música Um beijo aqui na canção Contar a você durão Perguntar a coisa toda Sem ter a previsão Nem contratos que vão Garantir a vitória dos cinco Conto não Todos há na estrada longa E não desesperem o tempo Quando tudo acabar O fim da luz espera O céu é o número novo Mundo e confusão no pôr e a dor São poderes fãs na despedida Que ninguém nos lembra o quanto a arte Mundo e confusão no pôr e a dor Mundo e confusão no pôr e a dor Mundo e confusão no pôr e a dor O marrow novo novo Mundo e confusão no pôr e a dor